Alô, mano velho, alô, mano novo, nas quebradas do sertão tem forró para o povo Eita, e contei, forró para o povo Alô, mano novo, meu amor, mana baby, meu amor Aqui, mano velho, aqui é mana nova E aí, mano nova, tudo bem? É só alegria Olha o bolo, olha o bolo é autêntico Ah, é, tá vendo aí? Esse aqui é um bolo diferente, viu? É cuscuz, não é chapisquinho, né? É cuscuz e tapioca, ovo em cima, olha que delícia Estamos aqui nessa gravação em homenagem aos nossos 37 anos de programa de forró Dessa dupla, mano velho e mano novo no rádio Nossa senhora, tá em cima de mim, tô doido pra comer aqui Então, é, a mana nova fez um bolo Mas dentro da teoria da conspiração, o bolo explodiu no forro Foi Eu fui participar do forró nativo, que é o meu programa, o programa do mano novo E a internet conspirou contra mim As emoções, as emoções Não deixou eu falar, só falei uma hora, fiquei três horas só ouvindo e sofrendo Mas, de qualquer maneira, o conjunto da obra é perfeito 37 anos de mano velho e mano novo no rádio E a gente tem que comemorar muito, sabe? Eu acho que é um dia muito significante Porque estamos aqui com saúde, estamos vivos Com energia, com vontade, com amor no coração Com certeza E marcar esta data, 10 de outubro de 2020 Com 37 anos do projeto vitorioso, nas quebradas do sertão De Manovel e Manovo Então, foi que a mana nova fez esse bolo Esse cuscuz, tá aqui, ó Olha, melhor do que, olha Só pra provocar aqui, tá vendo aí Que tapioca gostou Então, mano novo, ó Um beijão pra você Beijo Um beijão pra Manababy Um beijão pra todo mundo Sabe, salve, salve Energia, paz, amor E estamos preparados para mais 37 anos de alegria e sorriso no coração Amém Nós amamos vocês E não tem dúvida disso Porque eu nasci nas catingueiras entrançadas de cipó Viajei de caminhão junto com o Mané Cotó Não sou louco, tô modelo, mas tô aqui sem cabelo Vivendo o meu gogó Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Ei! Falou! Viva Manovel e Manovo Que amor! Ô Manovel Ô Manovel Nas quebradas do sertão Tem forró para o povo Ô Manovel Ô Manovel Nas quebradas do sertão Tem forró para o povo